E aí galerinha do canal Androgaz mais um vídeo para o canal pessoal Isso aí é o super mod de Dragon Ball Super para Android pessoal O Dragon Ball Super aqui pessoal O mod do Dragon Ball Z Shimbodokai 2 Com texturas novas, novos personagens Inclusive eu vou deixar o link aí do Criador do mod que é o Gozem do Produção É difícil falar essa palavra né E pessoal nele tem muitos personagens Muito top Eu vou estar mostrando para vocês como baixar e instalar Porque é difícil para caramba É uma tretinha viu É para instalar E eu vou instalar e vou jogar um pouquinho do game aí com vocês Eu vou deixar o link para vocês baixarem os dois arquivos Eu vou estar deixando também o vídeo aqui logo abaixo Da onde está falando aqui É um tutorial Se vocês quiserem ver um tutorial inscrito Aqui também dá para ver Passo a passo E se vocês quiserem avaliar também o game aí Fique à vontade Vocês vão precisar apenas dos dois arquivos O arquivo CSO que é o do game E a save data Feito isso vocês vão lá nos seus arquivos Onde está localizado o download No meu caso ficou na própria pasta de download Ops Download Ops Aqui pessoal os dois arquivos CSO 337 megabytes E A pasta que contém o arquivo save data Quando a gente Baixa o save data pessoal A gente vai ter que extrair essa pasta aqui Clica nela uma vez Para extrair Quando você extrair vai aparecer essa pasta nova Caso o seu celular não suporte a extração automática Como tem alguns casos de celulares antigos Eu vou deixar um aplicativo aí RAR para o Android Que faz esse processo para vocês Beleza? Feito isso Vocês vão apenas Clicar aqui Que é um DBZ Another Road Tal, tal, tal Pegar essa pasta All of the Lace S 0078 90.000 Mover para armazenamento interno Procurar a pasta do PSP Aqui E clicar em save data E mover para cá Como eu já tenho Eu vou precisar mover novamente Pessoal Feito isso Vocês podem organizar aí também O seu Jogo Vocês podem mover essa pasta Essa pasta não Esse arquivo CSO É Para PSP Jogos Para ficar mais organizado Mas vocês podem deixar aí também Nessa pasta Feito isso Vocês iniciam aqui o PSP Vocês vão ter que tomar cuidado Que nessa parte é importante Vocês vão ter que ir em ajustes E vocês vão ter que ir em sistema E vocês vão ter que desativar essa opção aqui Que vai estar marcada Se não me engano Vai ter que desativar essa também Memória rápida E Essas três opções aqui Enviar a informação de compatibilidade Vocês vão ter que deixar desmarcado Memória rápida Também E S Em Hilo Também Vão deixar tudo desmarcado E vocês vão mudar o idioma para Castelano Da Espanha Senão o jogo não vai rodar Já testei aqui Não vai rodar Então tem que ficar muito Atento Feito isso Vocês vão iniciar o game E pronto Vai estar pegando de boa Eu vou mostrar alguns personagens Para você Lembrando Que eu não conheço Dragon Ball Eu não sou fã Então pessoal Vocês vão ter que ter paciência Comigo aí Porque ó Eu vou estar mostrando a vocês Que é fã de Dragon Ball Deve saber qual é esse personagem Tudo mais Eu vou ir rápido aqui E vocês vão ficar Deixa eu baixar um pouquinho Aqui na hora do jogo Eu Aumento Pegar o botão Vou carregar o jogo Vou carregar o jogo Que eu já tenho um jogo Carregado aqui O Save Data Seja isso Pessoal É muito importante Que vocês deixem o like Também Isso vai ajudar muito Cara Na divulgação E tudo mais Colocar aqui Z Tal 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 Ok Beleza Só para mostrar para vocês Como está o jogo Vou mostrar Vou escolher os personagens Eu não sei se esses nomes Que estão em cima É o nome verdadeiro Dos personagens Mas eu vou passando Aqui para vocês Começou primeiro No Goku Então vamos lá Eu vou ficar até mudo Porque Esse daí eu conheço Esse daí Não é o Piccolo Gozentuze É o nome do Criador do mod Eu acho que ele Colocou o nome dele Majin Bu Esse daí eu conheço Brawley Também né Goku aqui Acabou já Será pessoal Acho que não né É Eu acho que já Beleza Vamos lá Vamos Vamos escolher um personagem Aqui para a gente Lutar Qualquer um aí Está ótimo Ó Android 18 Caramba Pior que eu estou mais perdido Que se a gente tirotei Vamos escolher um Personagem Normal Eu não sei se tem que colocar ele Em Super Sardin Ó Super Sardin aqui ó Vamos escolher o Brawley E vamos aí Iniciar A gente vai enfrentar aqui Ixi Quem é vocês errou ela aí Vamos ver né Vamos tentar fazer uns golpes Aqui maneiro Falei que ia aumentar o jogo Puts Se eu aumentar vai ficar Se eu aumentar vai ficar Uma chiadeira Meio estranho Pessoal mas tudo bem Vai Ah não Malha não Vou deixar um pouquinho baixinho Porque senão vai ficar incomodado Beleza Vamos ver se a gente consegue Fazer uns golpes aqui Eita Cacete Meu Deus Isso que dá Jogar no modo Super top Pelo menos vamos Vamos desgastar um pouquinho Da vida dele né Morrer pro W.O. É vergonha Cara Caramba Pior que o bichinho pequeno aí Sabe lutar hein Cara Nossa Eu sou eu que sou muito ruim Caramba mano Que Meu Deus Que Que isso Velho Simplesmente Perdi de forma Brutal Será que nessa Essa vez aqui Eu consigo alguma coisa melhor Porque é meu Se for do jeito Que eu fiz Da última vez É isso Dessa vez Eu tirei mais golpe dele Nossa Quase faço um golpe Bacana hein Mas Não deu certo Ó Defendeu bem Agora hein Nossa Pior que ele se defende Muito bem velho Também eu fui jogar No modo Z Né Aí ficou difícil Pra Agora acertei Nossa Ele cansou Levanta Cusão Nossa Eu não consegui nem esquivar Agora sim Caramba Caramba velho E isso Pelo menos Tira um pouquinho De vida né Dá um gasto Aí pra Vamos 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 pra cima dele Caramba Parece que todos os meus esforços Não estão valendo pra nada Você é louco Mano Tô levando muita porrada Cara Vamos Isso Caraca velho Se pega Nossa Se pega também Galera Vai ser um Super golpe Vai Nossa Ele sempre esquiva Mano Aí é osso Já era Consegui perder Bom É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá muito top Esse mod aí É Vocês que acompanharam o vídeo Até o final aqui Deixa aquele like Se inscreva no canal Compartilhe Nas redes sociais Também Ative o sininho de notificação Que isso ajuda bastante E não vou nem continuar Porque eu perdi De maneira bruta Simplesmente Horrível Horrível Mas é isso aí Eu tô Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau